Olá, meu nome é Carol e hoje bora conversar sobre metas, TBR, números e ansiedade. Eu não preparei nada muito elaborado assim com o roteiro, inclusive eu tava pensando em fazer um quadro, uma espécie de quadro, pra gente conversar mesmo, uma coisa bem informal. E dessa vez eu queria conversar assim, sobre metas que a gente faz, TBRs, que se você não sabe o que é TBR eu vou deixar aqui nos cards, eu nunca sei pra onde apontar, aqui nos cards e na descrição o que é uma TBR, e sobre essa coisa de contar número de páginas, número de livros lidos, e se isso gera ou não ansiedade, né? Mas já vai curtindo esse vídeo, se inscrevendo nesse canal, ativando o sininho pra receber as atualizações, e me seguindo nas redes sociais pra gente bater aquele papo. Bom, eu gosto de começar com perguntas. Por que fazer metas? Por que fazer uma TBR, ou seja, uma lista de livros para serem lidos? Por que contar números de páginas que você leu no final do mês, ou no final de uma semana? O que você ganha com isso? Você já parou pra pensar? É normal a gente querer sempre estabelecer metas, até porque chega no final do ano, quando a gente vai lá, a gente estabelece metas pra um ano novo. Claro que a gente quase nem sempre cumpre, né? São poucas as pessoas que eu conheço que cumpriram. Aliás, eu acho que eu nunca conheci uma pessoa que tenha cumprido toda a sua lista de metas pro ano seguinte. Você já conhece? Olha, se conhece, me diga lá nos comentários, ou se você é uma pessoa assim, eu gostaria de conhecê-lo. Bom, mas no caso das metas, eu conheço muita gente que chega no início do ano e estabelece metas. Tem até no Scoob, aquela parte lá de metas pra você ler uma quantidade de livros no ano. É muito comum pessoas colocarem 70 livros naquele ano, 100 livros naquele ano. E assim, eu acho interessante, tem gente que consegue manejar isso, mas eu acho que como vivemos num tempo de muita ansiedade, isso pode, existem vários tipos de pessoas. Algumas pessoas são organizadas ao ponto de contarem a sua quantidade de leituras e algumas pessoas são mais propensas a ter esse tipo de ansiedade. E assim, toda vez, toda vez não, ultimamente eu não tenho feito muito isso, mas eu quase sempre peço, quando eu faço as minhas leituras do mês, pras pessoas não se compararem comigo, porque eu sou uma pessoa que sempre vai priorizar a leitura, então eu acabo lendo muito, sabe? Romances, por exemplo, são leituras que eu faço num nível muito rápido, numa velocidade muito rápida, são leituras que pra mim são muito fluidas. Então, por exemplo, nos últimos dois meses eu li mais de 20 livros de romance. E-book, então, eu faço mais rápido ainda. Então eu peço, por favor, não se comparem a mim. Esse ano, por exemplo, eu já li mais de 100 livros. Se eu fosse estabelecer uma meta, ainda bem que eu não estabeleci uma meta. Aliás, a única meta que eu estabeleci foi de ler 6 livros. Eu estabeleci 6 livros pra ler. Pergunta se eu já li algum deles. Já estamos no meio do ano e eu não li nenhum desses 6 livros. E são 6 livros que eu tenho certeza que eu não vou ler rápido, porque eu tenho certeza que não são leituras tão fluidas, são livros que pendem mais pro clássico. Aliás, um desses livros eu botei numa leitura conjunta e não fui pra frente. Olha só como é difícil. Se eu fosse uma pessoa que me exigisse muito numa meta, eu estaria extremamente ansiosa por isso. E eu conheço muita gente que fica preocupada com a quantidade de livros que vai ler. Eu era um pouco assim e eu me colocava naquela coisa de eu tenho que fechar a quantidade certinha de livros no mês, sabe? Eu me colocava assim, Não, dia 31 eu tenho que terminar um livro exatamente no dia 31. Então isso me gerava um pouco de ansiedade, porque eu tenho propensão. Aliás, quem não tem propensão a ter ansiedade hoje em dia, não é mesmo? E no caso das TBRs, da lista de livros que a gente quer ler naquele ano? Eu fiz a lista de livros, de 6 livros, eu botei, olha que só, 6 livros apenas para serem lidos. Apenas, né? Que comparado com outras pessoas que botam 12, um livro por mês, eu só coloquei 6 porque eu já não confiava muito no que eu ia poder ler. Mas tem gente que coloca bastante livro numa TBR mensal. Eu não tinha essa mania de colocar. Mas desde que eu comprei o carrinho, um carrinho que eu coloco do lado da minha cama, se você não conhece o carrinho, também vou deixar aqui nos cards a minha bookshelf tour de carrinho, eu comecei a colocar ali livros que eu gostaria de ler. Eu tiro uma vez por mês. Livros que eu gostaria de desencalhar da minha estante e eu coloco ali. Ultimamente, das vezes que eu fiz isso, eu flopei. Não sei se você sabe o que é flopar. Eu não consegui finalizar. Eu simplesmente... Eu estou tentando achar uma palavra em português para flopar, mas eu simplesmente não consegui fazer isso. Aí, porque se você parar para pensar, a gente não tem o mesmo humor durante o mês todo, quiçá no ano todo. A gente não tem o mesmo humor, a gente não é a mesma pessoa durante todo o mês. Então, eu coloco aqueles livros ali já sabendo que eu não vou ler aquilo tudo. Não vou ler aquela quantidade toda e provavelmente eu não vou ler todos aqueles livros, porque pode ser que eu pegue algum livro diretamente da estante, eu vou lá dar uma olhada na estante e vou pensar Ah, eu prefiro ler isso. E foi o que aconteceu no mês de maio. Eu não li todos aqueles livros que esteve no meu primeiro vlog. Eu flopei total e eu pretendo colocar no meu mês de junho coisas mais condizentes com o momento que eu estou passando, porque eu estou numa ressaca literária seletiva, eu só estou conseguindo ler livros leves. Então, vamos ser mais condizentes, vamos entender o nosso momento. Não coloque livros difíceis se você não está conseguindo ler isso. Você vai ficar mais ansioso. Leitura, se não é por obrigação, se você não está lendo para a faculdade, se você não está lendo para o seu trabalho, leitura é um momento de prazer. Para que você vai se obrigar numa coisa ruim? Não tenha medo de abandonar, você não está gostando da leitura. abandone, ou então deixe para ler depois, quando você estiver num outro momento. Sabe? Não sofra por isso. Você vai acabar sofrendo, não vai conseguir ler outros livros, você vai entrar numa baita de uma ressaca literária. É complicado. Tem livros que são mais doloridos, a gente sofre, mas isso é do livro, não é da gente. A gente não vai sofrer para ler aquele livro. Tem gente que tem mais essa propensão e tal, mas, enfim. Aí vamos na questão de uma coisa que eu acho interessantíssima é contar o número de páginas. Tem gente que... Eu já vi pessoas que fazem... Eu acho... Lógico, vai muito da pessoa, eu acredito que essas pessoas sejam mais exatas, mas tem gente que faz planilha para contar, além da quantidade de dias que leva para ler aquele livro, conta o número de páginas. Lógico, é legal ser organizado. Eu, por exemplo, tenho o meu caderninho de leituras, eu posso mostrar qualquer dia desses para vocês e eu coloco lá o número total de páginas do livro, mas é mais uma questão de... Não sei. Eu trabalhei com biblioteca, eu sempre anotei o máximo de informações que eu gostava de ter num livro, então eu anoto editora, número... Eu gosto de anotar o tradutor, eu gosto de anotar algumas informações sobre o livro, né? Se é literatura brasileira, se não é. E eu gosto de anotar o número de páginas, às vezes até para comparar se foi uma leitura fluida, se não foi, porque às vezes são poucas páginas, mas que eu levo mais tempo do que um livro com muitas páginas. é apenas uma questão de curiosidade. Mas eu acho engraçado essas pessoas que fazem planilhas. Eu não estou julgando elas, eu acho apenas interessante, né? Eu acredito que sejam pessoas jesadas, primeiro porque uma pessoa de humanas deve ter, como eu, deve ter dificuldade de fazer uma planilha, eu não sei fazer, mas contar o número de páginas lidas no mês para se comparar com o mês seguinte, às vezes pode gerar ansiedade você se comparar com o mês que você não foi tão bem e ficar se perguntando por que você não foi tão bem, né? A gente tem que parar para se perguntar sobre isso. O que você ganha com isso, né? E se perguntar também, olha, por que eu não fui, por que eu não completei minha TBR nesse mês, né? Se você pretendia, porque tem gente que bota aquele, aquela, aquela lista de livros, né? Opa! Separa aquela quantidade de livros e quer ler realmente todos aqueles livros no mês, né? A pretensão que eu tenho com a TBR, e eu acho que a TBR, pelo menos na minha visão, né? É separar livros que você está mais no clima para ler, até porque amantes de livros, a gente tem uma coisa que eu chamo de ansiedade literária. A gente quer ler todos os livros do mundo ao mesmo tempo, né? Eu vejo pelas pessoas que compram livros. Se você vai comprar livro, você lê, cara, eu quero esse livro e eu quero ler para ontem. Aí o livro chega, passou, você não lê logo. A gente sempre compra mais livros do que dá conta de ler. E a gente quer ler eles todos ao mesmo tempo. E tem um termo que, pelo menos eu conheço, que foi cunhado pela Tábata, que é periguetagem literária. A gente começa muitos livros ao mesmo tempo e demora para concluir eles, ou às vezes nem conclui. Eu estou nessa, de começar vários livros e se ele não me pega logo, eu deixo para lá, eu concluo depois, eu estou com vários livros começados aqui. Se ele não me pegou, então ele vai ficando para depois. Eu estou super periguete literária aqui. Então, assim, primeiro, não se compare com um amiguinho, se pergunte o que você está ganhando em fazer essa coisa de metas, faça as suas metas. Eu acho que se você quiser fazer, faça, mas não se cobre por isso, não se cobre por você e não se cobre, não se compare com outra pessoa. Não fique se comparando, sabe? Se você fosse comparar com um booktuber, primeiro, pense que aqueles grandes booktubers, eles trabalham com isso. E os booktubers que têm, muitos deles trabalham com parceria. Eles ganham livros para fazer as resenhas, então eles têm que ler aqueles livros. e um booktuber, ele fez o canal para conversar sobre livros. Então, um booktuber, ele já é, por si só, uma pessoa que prioriza a leitura. Então, ele vai ler bastante. Então, não se compare com um booktuber, sabe? A gente tende a fazer isso. E não seja aquela pessoa que acha que vai ser, que é um bom leitor apenas pela quantidade de livros que lê no mês. Você é um bom leitor se você lê. Sabe? Basta você ler para você ser um bom leitor. Ler um livro já torna você um bom leitor. Sabe? E eu conheço excelentes leitores que leem devagar. Ler rápido não me torna uma excelente leitora. Entendeu? E não faz diferença se você lê romances ou se você lê clássicos. também não se compare com essa questão. Mas, hoje eu estou falando sobre números, sobre metas. Tem também a questão das maratonas. Maratonas é para a gente se dedicar um período de tempo para aquela leitura. Mas também não se cobre. Sabe? Se você não conseguiu terminar aquele seu desafio, se você queria ler tantos livros, tudo bem. Tudo que eu estou falando aqui está tudo bem se você não conseguir. Sabe? É para... Todo tipo de leitura que eu estou falando aqui é aquela leitura que é feita por prazer. Lembre-se dessa palavra. Prazer. A partir do momento que você sofre, a partir do momento que você só pensa em números, já não é mais prazer. Então, já não é mais uma leitura prazerosa. é bom você repensar a respeito disso. E não pegue um livro, por exemplo, só pra concluir aquele mês. Se o livro vai durar mais de um mês, paciência. Sabe? Não fique procurando livros que sejam... Você vai ver a quantidade de páginas, ah, ele vai demorar mais de um mês. Qual é o problema? Não tem problema. Se é um livro de 500 páginas, não tem problema ele passar um dia depois de um mês. Sabe? Não tem problema nenhum. É um bate-papo rápido, eu acho que é uma questão importante, que eu vejo muita gente falando sobre isso. Sabe? E... Eu fiz um vídeo desse mês passado falando sobre TBR, mas eu queria mais assim, que as pessoas comentassem sobre aqueles livros que eu mostrei, talvez alguém falasse alguma coisa que me deixasse mais afim de ler algum daqueles livros e tal, mas não era uma coisa que ia me prender aquela quantidade de livros. Tanto que eu escolhi outros tipos de livros, né, eu não li todos aqueles. Das quatro leituras conjuntas, eu só li duas, né, as outras duas. E um livro deles tinha 138 páginas, eu não tive saco de ler o livro inteiro, era um livro dessa finurinha e era num e-book, ou seja, que normalmente a gente lê com mais facilidade, eu não tive saco, o livro tava muito chato. Então, assim, pra quê, né? Pra que que eu ia ler? Pra que que eu ia insistir? Quem sabe em um outro momento. Tem muito livro que eu deixo pra depois, tem muito livro que eu termino depois, eu até volto, começo tudo de novo, tem uns livros que eu continuo de onde eu parei, porque eu faço muitas anotações, então eu consigo lembrar da história. Então, assim, eu gostaria de saber sua opinião, eu acho que era um assunto que eu acredito que seja importante da gente conversar, eu gostaria de saber sua opinião, me diga aí o que você acha, se você concorda, se você não concorda, se você é o tipo de pessoa que faz metas e fica ansioso com essas metas, ou se você também faz metas, mas não leva elas tão a sério, gosta apenas, pela brincadeira, vamos conversar lá nos comentários, certo? Não esqueça seu like, obrigada pela sua companhia, um grande beijo e até a próxima!